Acervo Nostalgia Gospel. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Acervo Nostalgia Gospel. Acervo Nostalgia Gospel. Acervo Nostalgia Gospel. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Acervo Nostalgia Gospel. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Acervo Nostalgia Gospel. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Acervo Nostalgia Gospel. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Acervo Nostalgia Gospel. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Acervo Nostalgia Gospel. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Se inscreva no canal 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 Acervo Nostalgia Góspero Inscreva-se no canal Se inscreva 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 no canal E ativem o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativem o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativem o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativem o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativem o sininho 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 Música 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 Acervo Nostalgia Gospel Inscrevam-se no canal E ativem o sininho Música 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 Que não queres mais viver Música Prazer Tua vida jamais tem Música Música Ouça O conselho Que vou dar Cristo quer te perdoar Música Deve tudo Para o altar Se leve já E sinta já Sua vida Transformar Ele vai te Ajudar Ele quer te Consolar Música Antes Minha vida Era assim Música Prazer Jamais Tinha em viver Música Hoje Eu já tenho a salvação Já senti Já senti a transformação Do meu pobre coração Em aflição E vejo então Qual é a satisfação De viver em comunhão E de ser um banquistão Acervo Nostalgia Góspel Inscreva-se no canal E ativem o sininho Acervo Nostalgia Góspel Acervo Nostalgia Góspel Inscreva-se no canal E ativem o sininho E ativem o sininho E ativem o sininho Qual é seu banquistão En Gear E ativem o chip E ativem o sininho E, ativem o sininho Et-se no E ativem o sininho Mas Sem saúde Obrigado.